Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal e hoje vou experimentar aqui, cara, fazer alguma coisa no Crash Royale, cara. Tô jogando esse jogo, tô jogando ele bastante tempo do celular, né? E mano, é um joguinho divertido, só que eu tenho que aprender muitos bacetes ainda. Eu vejo o cara, o pessoal jogando aí, mano, o bagulho é zica. Só que, eu tô na fase de treinamento ainda, né? Tem aquele tutorialzinho básico, a parte onde você treina e tal, então... Não, 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 cara, eu já ponho em batalha, galera. Mas vamos lá, a gente vai batalhar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Boa sorte, a gente já vai colocar o pessoalzinho aqui em dupla, pra tá ajudando a gente aqui. Eu já vou dar um talento aqui no rei aqui, pra gente já conseguir detonar ele. Deixa eu ver aqui, cara. Cara, eu tô usando muito ponto, velho. Caraca, velho, o bagulho aqui tá zica agora, hein, mano? Basicamente, eu tô tentando fazer aqui, porque tudo dê certo, vai tá difícil aqui, cara. Tô usando as flechas. Eu vou usar aqui o nosso amigo aqui, que ele tá com o level mais alto aqui, ó. O nosso amigo Barbuda aqui, cara. Ele tá com o level bom aqui, ele tá dando mais dano de combate. Vou usar a arqueira também, pra tá usando... Ela vai conseguir detonar aqui, cara? Conseguiu, vamos usar as arqueiras. Cara, os pontos aqui tá demorando pra me usar, hein. Nossa, mano, não tá nem dando nega, cara. Vamos usar as arqueiras. Cara, eu tenho que esperar aqui os pontos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O cavaleiro. Cara, eu tô perdidaço ainda, hein. Tô aprendendo ainda com o jogo, hein. Vamos detonar essa coisa aqui. Detonamos uma, falta mais duas. Vamos ver se a gente tem uma sorte boa aqui, cara. Cara, eles estão detonando muito rápido a gente aqui. Estamos sendo massacrados pelo reizinho ali, vagabundo, mano. Level 3, o nosso arqueiro aqui já tá chegando. Opa, aí sim, cara. Vou meter flecha ali. A flecha eu consegui aumentar um pouquinho mais o dano da flecha, cara. Arqueiro. Deixa eu ver aqui, cara. Colocar uma bola de fogo aqui. Vou usar o nosso cavaleiro, cara. O cavaleiro tá com level alto aqui, cara. Caramba, velho. Eu não vou conseguir detonar aqui, mano. 30 segundos, cara. A gente tem 30 segundos pra tá terminando aqui. Tá difícil. Vamos lá, cara. 13 segundos. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir, cara. 7 segundos. Não, mano. Ah, mano. A partida acabou. A gente não conseguiu destruir todos. Não conseguimos as três coroas. Mas vamos lá, cara. Qual o nome do seu clã, né? No caso. Vamos ver aqui se eu consigo metralhar. O nome do meu clã é isso aí, ó. Boa. Não, no caso. Não, peraí, peraí, cara. Eu preciso mudar aqui. Mudei. Fiz errado. Alterar nome. Não dá pra alterar o nome ainda, galera. Olha lá. Eu fiz cagada, mano. Uma metralha. Não, tá certo. Metralha é Gamer X. Tá ótimo. Sem clã ainda. A gente não tem clã. Mas vamos lá, cara. Ó, eu tenho alguns baús pra tá abrindo. Eu vou abrir esses baús aqui, ó. Vamos ver o que a gente conseguiu. Conseguimos 18 moedas de ouro. Estamos com 164. Conseguimos carta comum, né? No caso, o bombardeiro. Ó, carta épica, hein? Abrimos uma carta épica e conseguimos o príncipe aqui, cara. Agora vamos ver o que vai pegar daqui pra frente. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir o outro. Conseguimos ouro. Carta comum da arqueira. Uma carta rara do gigante. Boa, galera. A gente conseguiu alguns itens. Vamos dizer assim, bacanas, né? Pra tá conseguindo. Deixa eu ver aqui se a gente... Ó, temos aqui, ó. No caso... Dá pra mim melhorar. O dano dela, ela vai dar mais 40... Mais 4, no caso, né? O dano por segundo. No caso, vai aumentar mais 3. E o ponto de vida vai demorar... Vai aumentar mais 12, né? E eu acho que eu vou melhorar isso daí sim, cara. Vou melhorar sim. Vamos melhorar isso daí. Olha lá, ó. Pontos de vida que eu acho que é o mais importante, galera. Deixa eu ver aqui. Dá pra melhorar também o bombardeiro. Vamos melhorar também. Opa! Vamos usar nossas moedas aí. E dá pra aumentar o gigante também. Que eu acho que seria bacana, né? Aumentou ali o dano. Gigante pra aumentar ele é 50 moedas, né? Vamos aumentar. A vida... O ponto de vida dele é fabuloso, cara. Vocês viram? Deixa eu ver aqui. Ó, torre do rei, pontos de vida e tal. Espaço para missões desbloqueadas. Aí sim, cara. Eu, particularmente, eu tô aprendendo ainda. Então não adianta eu vir falar assim pra mim. Ah, o que você... Você não sabe jogar. Não, não sei ainda, cara. É um item novo aqui, ó. Não dá pra mim abrir aqui. Não sei o que tá acontecendo. Ah, aqui, ó. No caso, detalhes do príncipe. A gente tem o príncipe. Vamos ver aqui. Vamos batalhar, galera. Vamos batalhar. Fazer mais uma batalha aqui. Agora é o desafio final, cara. Eu vou estar usando o nosso amigo aqui. Vou estar usando o bombardeiro aqui pra estar ajudando ele em dupla. Né? Vou esperar que a gente consiga. O próximo é o gigante. O gigante tem um ponto excelente de vida. Cadê o gigante? Vou usar algumas arqueiras aqui. Ó, o gigante, cara. O gigante tem um ponto excelente de vida. Cara, vamos detonar aqui. Vai, detona esse cara aí, mano. Vai, detona. Vou esperar encher o gigante, cara. Vou esperar encher o gigante. Falta mais dois pontos. Mais um ponto. Boa, galera. Vou colocar o gigante aqui, ó. O gigante já vai dar um apoio pra gente aí, galera. Vai, gigante. O gigante é level dois, cara. Ele tem muita vida. Então ele vai ajudar bastante. Enquanto o nosso cavaleiro, ele chega por trás dando um apoio. Tá ligado? Ele vai dar... Olha lá. O gigante tem muita vida e muito dano, cara. Boa, galera. Temos um minuto e cinquenta e dois. O gigante é fabuloso, cara. Eu vou usar os arqueiros aqui, ó. Cara, vai ser fácil. Vai ser fácil. O seu gigante, cara, já era. Vou estar usando o príncipe agora. Vamos ver. Vai, príncipe. Agora só falta o rei, cara. Só falta o rei. Vou meter umas flechas aqui. Vai lá. Já era, filho. Já era, já era. Mole, mole. O cavaleiro já chega ali. Já era. Boa. Conseguimos, galera. Mais uma partida vitoriosa. A gente vai conseguir fazer um monte de coisa aqui. Bom, galera. Eu estou sem clã. Estou começando agora, né? O cachoeira é grátis. Jogar, mas você vai acelerar o seu processo de compras. O aplicativo é possível ir. Ok. No caso, ele está pedindo aqui para a gente gastar uma graninha se a gente quiser, né? No caso aqui, deixa eu ver. Ó, cartas desbloqueadas. A gente desbloqueou mais algumas cartas aqui. A batalha final. Então, galera. É o seguinte. Eu vou estar parando por aqui. Vou esperar o feedback de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, né? Toque para abrir. A gente vai ter três horas para abrir essa carta aqui. Né? No caso, para mim abrir agora, eu vou usar oito gemas, né? No caso, oito esmeraldas, rubi, não sei. Pedras verdes. Então, a gente vai esperar. Vamos esperar essas três horas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. E, mano, apoia a gente aí que a gente vai continuar. Mas, vem me ensinar. Dá dicas nos comentários aí. Primeira vez no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gear Gamer. Com mais um vídeo para vocês. Tchau.